Na terceira parte da entrevista exclusiva com Roberto Cipresso, ele conta que não pensava em ser enólogo. Eu pensava em viver em montaña, escalando 30 quilos e 30 anos atrás, estamos falando do momento que era um atleta, e nesse momento eu pensava em viver disso, e depois, alguma coincidência, perdi um amigo em montaña, me acerquei a um instituto de investigação de vinos muito importante, São Michel Aladige, onde conheci um produtor de montaña chino, que me disse, falamos em 1986, então, que me disse de transferirme, de viver em Toscana com ele, com seu projeto, e assim começou, e desde a passão tremenda por a montaña, me entrou a passão do vino, porque a montaña foi uma enorme escola por mim, A montaña, escalando montaña, um tem que reconhecer seu próprio limite, convivir com o medo, observar as coisas, fazer muita atenção em mil detalhes. E se, um, faz vinos segundo a lógica, o conceito didáctico, escolástico, e não tem conta da profundidade desse conceito da observação, da atenção, dos detalhes, da dúvida, não chega a ser grande vino. E isso me dê conta, e com a mesma atenção, com a qual a escalada, me aventurei ao mundo do vino, era um momento diferente também, Era um momento em que, em Itália, era um momento dramático do vino, que foi o escândalo do metanolo. Houve gente que morreu envenenada do vino, por ácido metálico, e essa coisa foi dramática, foi um oblíon, foi um ojero negro da história do vino em Itália. E daí era necessário, importante, um renascimento, e eu estive em uma boa onda, com uma boa tabla, Mas a gente que eu conheci naquele momento, com a qual eu me enfermei do vino, era gente extraordinária. Ou seja, gente que ia explorando com curiosidades, com uma paixão, com uma loucura, a beleza do vino. Hoje não é mais, hoje o vino é um status symbol, há sempre um vino melhor, há sempre uma etiqueta mais linda, Há sempre um cinto e algo, merecido ou não merecido, não sou, não me importa, Mas entramos em uma indústria de marketing, de comunicação, de imagens, Que há completamente mudado a imagem honesta, verdadeira, pontual, de gente, periodista, que caminhava as calles, Caminhava o campo, que vinha a perguntar aos produtores que estamos sendo, E onde, com uma virão mais atrás da cabeça, anotava as coisas em seu papel de queso, Viste? A carta da formação, se diz na Itália. E com isso foi interessante, viver o mundo do vino da este ângulo, E nesse momento histórico, eu não sei se me teria enamorado do vino, Como me he enamorado, saindo em Caballos, em esse momento. Porque hoje há muito vino rico, mas há uma informação, fake news, Há gente que fala do vino que nunca provou, Há momentos em que há tanta informação, mas há tanta desinformação. Mesmo com os aplicativos, que põem uma foto... E te digo mais, isso é um pouco duro, mas eu tive vivido o caminho, O caminho, onde se sacou das mãos dos campesinos o vino para levá-lo na mesa da cultura, da arte, da literatura, da história, não? E hoje, há periodistas que perderam a vida, se diria, dedicando-se a tudo isso, A reconhecer a beleza dos vinos, porque coincidiam com um estilo de terra, uma altura, uma exposição terroir, não? Começando na borgoña, etc., etc., explorando e conhecendo e sorpreendendo, emocionando-se todos os dias encontrando vinos e sacando-lo das mãos dos campesinos, porque eles não sabiam que era um espelho, era uma pepida de ouro, E isso foi um caminho importante dos últimos... Eu diria, fim do ano 80, primeiro ano 90, no mundo, porque havia França que estava cristalizado em um valor monumental dos vinos, e todo o outro lado do mundo estava começando e fermentando, entendeu? Sim, hoje, 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 com a discussão de que há um mercado saturado, e as necessidades de encontrar um caminho diferente, de encontrar um caminho diferente, de enganchar um mercado possível, que justifique um valor agregado, estamos voltando, em alguns casos, ao vinos dos campesinos, ao vinos dos campesinos, ao vinos imperfeitos, ao vinos imperfeitos, mas não é imperfeitos porque a natureza é imperfeita, como se diz, em Itália se diz o estravismo divergente, quando há uma beleza lunar, é uma beleza absoluta, é um abandono do vinos da natureza, a natureza é também o terremoto, o tsunami, que se eu... e hoje estamos voltando, dando muita atenção a um conceito atado a uma biodinâmica, a uma natureza, evidentemente, mais matrigna, não mais madre, dando um valor e uma atenção que não merece. Quando um vino tem que ver com o vinagre, ou com o que está... Não é harmônico, não é culpa, não é culpa da natureza, é culpa do seu proprietário, do seu autor, estamos voltando a esta posição, por isso sigo tremendamente vivo nesse mundo, mas um pouco... não te digo ofendido, porque é uma palavra demasiado grande, mas um pouco... desgustado de tantas coisas, que nos está seguindo um hilo lógico de crescimento. Há momentos em que a tradição... tradição... frena o crescimento. É como uma traição da evolução, do melhoramento. E alguns caminhos atrás, onde vamos encontrando a lãnfora georgiana, ou vamos encontrando uma levadura indígena, não sei o que... a verdade, estamos usando ferramentas antiga, quando o homem, nesse momento, tinha o grande deseo de melhorar e não tinha ferramentas. E vamos voltando a uma ferramenta mínima, para produzir um vino mínimo, justificando como... a tradição, a história. A história é uma coisa que é importante, absolutamente, tem que ter, mas não podemos ser esclavos da história, temos que evolucionar, que crescer, e ir com sensibilidade, com atenção, na direção da beleza. E quando vamos lastimando a beleza, por premiar, de alguma maneira, uma história equivocada, mas não porque os winemakers desse momento eram realmente estúpidos, é que não tinham conhecimento. Hoje que temos conhecimento, não podemos pensar... Há um dito, não? Que errar é humano, mas perseverar é diabólico. E não podemos voltar aos erros dos nossos velhos, por respeito dos velhos. Temos, sim, que alimentar, o que se chama genius loci. Alguma coisa tradicional, que com esse queso de cabra, e com esse pan campesino, e com essa hierba do orto, das huertas, te dá uma emoção, que conjuntas a um vinho imperfecto de um outro tempo, te permite de viver um momento histórico diferente. Isso se chama genius loci. Mas eu não posso fazer um vinho em ânfora, imperfeito, crudo, com vinagre, e mandá-lo a Nova York ou a Singapur numa degustação ao lado de outro grande vinho do mundo, porque a gente nunca o poderá entender. Claro, claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.